Quero ouvir você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz Quero ver o amor nascer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir Sem você pode ser assim, tão enorme assim eu vou crer Que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo existe amor O Natal é um feliz Natal, de amor e paz pra você Quero ouvir você não chorar, não olhar pra trás, nem se arrepender do que faz Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir Se você pode ser assim, tão enorme assim eu vou crer Que o Natal existe, que ninguém é triste, que no mundo existe amor Um Natal, um feliz Natal, de amor e paz pra você Pra você Pra você Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Obrigado.